E aí pessoal que gosta de faca, beleza? Eu sou o Manifaca e hoje a gente tá aqui em mais um desafio sobre faísca em que a gente faz algumas facas artesanais em pouco tempo e tentando chegar no melhor resultado possível com poucas ferramentas mas especificamente quase tudo só com a esmerilhadeira mas enfim, hoje eu tô com um desafio aqui que é fazer uma faca parecida com um cateto eu fiz um esboço de desenho aqui e olha só tá vendo? O cateto geralmente ele é como se fosse um porco só que ele é mais baixinho, ele é pequenininho só que ele é troncudo, sabe? Forte então nós desenhamos esse modelo de faca aqui vai ser uma faquinha de pescoço se você quiser usar em outro lugar também pode, né? tanto faz, né? Na verdade mas aqui tem um buraco no meio pra passar o paracord assim a gente tem uma faca bem resistente e que não é tão pesada porque o cabo ele faz sim um peso bem interessante na faca mas se a gente não quer ter o peso, então faz isso um buraco aqui, passa o paracord é uma faca bem interessante, vai pra um grupo de airsoft que chamam catetos também então essa faca vai pra eles mas enfim, vamos recortar aqui, ó tem que retirar tudo isso aqui que não faz parte da faca o que não é faca a gente joga fora mas vamos cortar isso aqui então a gente recorta e depois faz aqui o desbaste do fio e esse buraco aqui no meio esse buraco tem que ser com a esmerilhadeira também vamos ver o que a gente vai arrumar mas dá certo, já fiz umas outras que tem um buraco parecido com esse não vai ser um problema não vamos começar vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.